A imagem fica com uma paradinha, assim, tá vendo? Faz aquele passinho seu na mão, olha aí, passinho, vai lá aí. Olha o passinho. Preciso reequilibrar o braço, tá muito pesado, não pega ela, as pessoas vão com isso. O cara já chegou aqui também, né? Olha lá, tá vendo, né? Olha aqui, olha lá, tá parada também, ó. Tá vendo? Se você correr com a câmera, vai ficar com a imagem, vai ficar toda com esse tipo de palento. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá.